Vamos lá! Olá! Prepare-se para a aventura! É uma chave vermelha! Ela abre o baú do tesouro vermelho! O Capitão Rodovalho está ligando! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Arroi! Um tesouro delicioso! É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Bom trabalho, filhote! Oi, Wally! Como você chegou aqui? Continue, filhote! Só mais alguns petiscos para ganhar! O Capitão Rodovalho viu um fantasma no navio pirata! Vamos investigar esse mistério! O fantasma! Está no barril! Ah! É a galinheta! Ela estava roncando no barril! Bom trabalho, filhote! O Capitão Rodovalho está aliviado que não tem nenhum fantasma no navio! É uma caixa de presente! O Capitão Rodovalho está aliviado no navio pirata! Perfeicão! Uau! Incrível! Você ganhou todo o... Você é o filhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas para ganhar aceleração! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! Você pode construir um castelo de areia aqui! Traga qualquer balde de areia que achar para a plataforma do castelo! A prefeita Goodway está chamando! Aonde você quer ir? Aqui vamos nós! Oh não! A galinheta fugiu de novo! Ajude a prefeita Goodway a achá-la! Olha! É a galinheta! Fantasticão! Vamos devolver ela para a prefeita Goodway! Obrigado, filhote! A prefeita Goodway se sente melhor com a galinheta por perto! Muito bem! Espetacular! Fize no círculo para pegar a bola! Pegue todas as bolas para vencer! Boa sorte! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! É isso aí, filhote! 3, 2, 1, vai! Toque no botão rapidamente para encher as sacolas de compra! O primeiro a encher todas as sacolas ganha! Uau! Maneiro! Ótimo! Acabou! Uau! Você foi tão rápido! Incrível! Incrível! Fantasticão! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! Você conseguiu, filhote! Você venceu! E aí, filhote! E aí, filhote! E aí, filhote! É isso aí! Quase lá! O resto de comida vai para a compostagem. Parece que isso vai no lixo reciclável. É isso aí! Perfeitão! Toque o mais rápido que puder. Afunde o outro filhote na água para vencer. Uau! Incrível! Você... Três, dois, um... Vai! Acabou! Opa! O hidratante perdeu a tampa vermelha. Você consegue achar? Fantasticão! Escolha alguém para visitar. Estamos com tudo! O Jake viu um monstro de neve na montanha. Vamos investigar esse mistério. O mon... Isso não é um monstro. Isso é um monstro! Hum... Bom trabalho, filhote! O Jake está aliviado que não tem nenhum monstro na montanha. É hora da pizza! Hum... Vamos começar! Escolha um molho de pizza. Molho pesto. Ótimo! Agora adicione um pouco de queijo. Muito bem! Escolha um sabor extra. Excelente! Sua pizza está completa! Toque rapidamente para comer a pizza. É hora da pizza! Tchau!